E agora no iAmigos Esportes, vamos ver como será o fim de semana do Campeonato Paulista da Série A2. A classificação da Série A2, o líder é o São Caetano com 30 pontos, o segundo é o Água Santa com 29, o terceiro é o Rio Claro com 27, o quarto é o Guaraníra e Campinas com 26 pontos, o quinto é o Bragantino, o sexto é o Batatais, ambos com 25 pontos, o sétimo é o Penapolense, o oitavo é o Taubaté, ambos com 23 pontos, o nono é a Portuguesa com 22, o décimo é o Juventus com 21 pontos, o décimo é o primeiro Sertãozinho com 20, o décimo é o segundo é o Votoparanguense, o décimo é o terceiro é o 15 de Piracicaba, ambos com 18 pontos, o décimo é o quarto é o Velo Clube de Rio Claro com 17, agora já na zona do rebaixamento, o décimo é o Barretos, o décimo é o sexto é o Oeste, ambos com 16 pontos, décimo sétimo é o Mojimirim com 14, décimo oitavo é o Rio Preto com 13, décimo nono é o Capivariano com 12, em último é o União Barbarense com 10 pontos. A abertura da décima sexta rodada acontece hoje, sexta-feira às 8 horas da noite no Barão de Serra Negra em Piracicaba, tem jogo ali que interessa o rebaixamento entre 15 de Piracicaba e Votoparanguense, a rodada segue no sábado às 3 horas da tarde em Diadema, tem Água Santa e Rio Preto, às 4 horas da tarde na Arena Capivari, o Capivariano recebe a Pena Polense, às 7 horas da noite mais duas partidas, o União Barbarense vai até Sertãozinho enfrentar o time da casa, tem Taubaté e Bragantino, e às 8 horas da noite o Velo Clube de Rio Claro, fugindo aí do rebaixamento, vai enfrentar aí o Embalado Batatais, no domingo às 10 horas da manhã, o Rio Claro vai até a capital enfrentar o Juventus, às 11 horas da manhã tem Clássico em Campinas, no Brinco de Ouro entre Guarani e Portuguesa, às 4 horas da tarde o fechamento da rodada com São Caetano e Barretos, e o Mojimirim, fugindo aí do rebaixamento, vai até Itápolis enfrentar o Oeste. Aplausos 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 Aplausos